Música Fala galerinha do youtube, estamos aqui fazendo mais um vídeo com vocês Nosso vídeo de hoje acredito que vai ser de extrema importância, tá bom? Vai ser um vídeo bem bacana No qual eu quero abordar algumas coisas com vocês Como sempre agradecendo a interação que acontece A gente aprende muito com o que vocês falam com a gente Porque eu confesso que eu ando muito cansado desse mercado de internet Desse mundo de internet Então as vezes vocês vão nos interando de algumas coisas que estão acontecendo E isso nos faz aprender, né? Eu até tenho que fazer um comunicado público também Um pedido de desculpa público Porque eu comentei que algumas pessoas do canal estavam vindo falar comigo Tipo, Thiago, tem alguém fazendo uma estratégia tal, 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 tal Que é igual o vídeo que você tem aí no youtube Aí eu falei, nossa, mas vocês se deixam ser enganados? Vocês deixam de enganar vocês? Mas não, gente, não é que vocês deixam de ser enganados, não Eu acredito que é a vontade de vencer, né? É a vontade de chegar a algum lugar E isso acaba... Acaba a gente fazendo besteira, né? Por que que eu falo isso? Eu tava conversando com um amigo Que desenvolve tráfico Eu tenho um sócio, né? Um parceiro, um amigo sócio E esse eu tenho uma outra pessoa E ele falava pra mim o seguinte Ele, Thiago Dentro desse mundo de marketing digital Porque eu sou péssimo, cara Esse negócio de marketing digital Eu sou péssimo No entanto que nosso curso Eu tenho uma plataforma própria Eu sou eu que vendo Não tenho vendedores Não tenho nada disso E mesmo assim eu passo do raiva Imagino se tivesse, né? Mas vamos ao X Ele falando pra mim Que dentro desse mundo Você não pode acreditar em ninguém Aí eu falei, mas cara Poxa, as pessoas estão ali Vendendo algo pra revolucionar a vida dos outros Em qualquer coisa Tem curso de loteria Tem curso de... Vamos lá, de costura Tem diversos tipos de coisas Mas quando se trata De mercado financeiro Tem que se tomar muito cuidado Quando se envolve coisas De ganhar dinheiro Ou até mesmo O próprio marketing Tem gente Que te vende curso Ele contando pra mim E eu não sabia disso Eu sou muito Muito desantanado Tem gente Que te vende curso Ensinando a vender o curso dele Olha só O cara fala Olha quanto que eu ganhei Eu ganhei dinheiro vendendo curso É você ganha dinheiro vendendo o mesmo curso Que vai vender pra outra pessoa Que vai aprender a vender o mesmo curso Olha aí Perdão A gente está um pouquinho atacada hoje Então a gente conversando sobre isso Eu entendi Por que que um aluno Um aluno não Um seguidor nosso do canal Ele pode visitar até vendo o vídeo Não sei o nome dele Não lembro nem onde está mais a nossa conversa Mas foi semana passada Que a gente conversou Ele falou pra mim Ele falou Tiago Ele foi até um pouco grosseiro Eu também respondi a altura Ele Tiago O teu curso Ele é um curso realmente bom Ou é igual a essas coisas Que já vende por aí Porque eu já comprei tantos E fui enganado Ele falou que eu comprei um último agora E pagou um dinheiro altíssimo Até falou o nome da pessoa E eu tenho até na apresentação Que eu mando pros alunos Um aluno Comentando também sobre essa pessoa Que ele já fez tudo Não sei o cara O cara marcou um hotel lá Marcou um evento Quando chegou lá O aluno falou Oi Tiago Perdi Mês passado Eu perdi Quando ele foi Ele falou Perdi a passagem Pra ir lá no hotel Perdi a hospedagem do hotel Quando eu sentei no ônibus Voltando pra casa Eu falei O que que eu vim fazer Aqui Porque o cara Só ensinou Blá 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 Que não mudou nada A vida dele Ele falou O que que eu vim fazer aqui Gastando passagem Horas de ônibus E etc E etc E etc Ainda bem que ele estava No mesmo estado Que o rapaz Então Eu começo a entender Hoje em dia Ele não faz mais isso Porque ele já sabe Que o povo vai lá Vai meter o tiro na cara dele E tanta merda Que ele já fez Então eu entendo Aí esse menino Falou pra mim assim Eu falei Cara Vocês gostam de ser enganados Aí ele falou Não Tiago Nem gostar de ser enganado Não O cara falou Que era muito bom Eu fui atrás Aí eu falei Cara Olha nosso Instagram O que que tem De depoimento Do nosso Instagram Tu acha que vai ser Mais um cursinho Assim Olha o Instagram Que tem tanto depoimento Bom Ele falou Tiago Mas o do cara Também tem Aí eu falei Caramba Ele me deu uma Aí eu falei Pô acompanha o meu canal Cara Vê o que que eu falo O que que eu faço Como é que eu me dou Com vocês Ele falou O cara também Interagia com a gente No Youtube E eu Porra Me encantei Aí eu falei Puta merda Eu pensei Eu falei assim Realmente E quando esse amigo Lá me mostrou Tá aqui Ele tá no Instagram Aqui Você vai ver Eu não cuido Não cuido do Instagram Gente Eu tô Eu tô Eu só quero cuidar Dos meus alunos Pessoal Tchau Eu quero fazer o curso Quero ajudar Eu só quero isso Eu só quero tocar Isso aí em paz Não tô mais pra guerra Pra mais nada Cansei de tudo E Aí esse rapaz Que é um amigo Que eu conheci Que mexe Com isso Ele falou Tiago Pra você ter uma ideia Eu vou te mostrar um negócio Gente Ele pegou Pra tu ver Como é que você não pode acreditar Realmente Em vídeo marketing Não pode Eu fiquei impressionado Ele falou assim Tá vendo esse rapaz aqui Ele me mostrou O vídeo do cara O cara Ele tava Vendendo aqui Alguma coisa de loteria Que mudou a vida dele Ele tava aqui A cara do cara O vídeo Uma coisa de loteria Com a vida dele Depois ele estava aqui Em um sistema De apostas Lá um negócio Que tinha Pô Isso aqui mudou Minha vida Que era uma coisa Com apostas E joguinho lá Que paga Deposita E apostas Depois ele tava Em um negócio De robô Pra Não sei se é pra Forex Se é pro mercado Do financeiro Não sei Tava lá o cara E depois ele tava E mais uma outra Propaganda Deixa eu ver Só lembro de que que era Que ele me mostrou Não lembro Sei que a mesma pessoa Ela tinha vídeo Mostrando Não sei Uma coisa que era Com carro Com dinheiro Não sei o que que era Tudo aqui relacionado Com dinheiro Ele tava nos três Cada um ele se apresentava Como uma coisa E teve um vídeo lá Que ele se apresentava Como empresário Porque ele era Um empresário Que ia ensinar as pessoas Como ganhar dinheiro Lá dentro do mercado De marca digital Eu acho que o outro aqui Eu acho que era de marca digital Não sei Aí tu olha Tu fala Caraca Quando ele me mostrou Isso ele falou Tiago A mesma pessoa Se você entrar Dentro do teu facebook Você vai ver Esse rosto aparecendo Pra você Pra diversos produtos Aí eu fui Falei Caraca Igual uma vez Que mostrou Não sei se você já viu Tem um vídeo na internet Que mostra o cara Uma semana Lá no Casos de Família Né Ele mostra o cara Lá uma semana No Casos de Família No SBT Dizendo que era solteiro Que a mulher Que tinha uma namorada E que era ciumento E não sei o que Não sei o que Não sei o que Na outra semana Mostrou ele Lá no João Klebe Com a esposa dele Que a esposa Tinha um segredo Pra contar pra ele Aí tu vê Nessa semana Ele tava lá No João Klebe Na outra semana Ele tava no Caso de Família E o João Klebe Na semana que ele tava No Caso de Família Ele era uma outra pessoa Era, sei lá Um aposentado Que tinha uma namorada E a namoradora ciumenta Na outra semana Na outra semana Ele tava lá no João Klebe Que tinha uma mulher Que ele tava casado Há 30 anos Que tinha família E não sei o que Então tu vê Que são artistas Trajados De pessoas Com resultados Por isso gente Que é importante Vocês comentarem Aqui no Instagram Por que eu tô trazendo isso? É importante vocês comentarem Tiago Isso aqui foi eu que fiz Ó gente Isso aqui foi eu Que operei E por que? Eu poderia pegar Qualquer porcaria Da internet E botar aqui Dizer que é aluno nosso Mas você pode Ter um detalhe Que você pode ver A veracidade Que aparece A mãozinha da minha filha A tela de proteção Do meu celular A mãozinha Da minha bebezinha Hoje ela tava Com dois aninhos e meio Mas aqui ela tava Acho que tem um aninho Sempre você vai ver Aparecendo Esse fundo Do meu celular O bracinho Da minha pequena Ó Sempre você vai ver Ó Foi mandado Eu não peguei De qualquer lugar Tá aqui ó Foram alunos Que mandaram Pra mim Ó Tá aí o bracinho dela Você vai ver o bracinho dela Em tudo Porque ela é A tela de proteção Do meu WhatsApp Tá vendo aí ó Vamos ver se tem algum momento Que aparece O visoinho dela Ó Apareceu aqui ó O rostinho dela Aqui eu tava Acho que com Três meses Que tá aí ó Então você entendeu Ó a mãozinha dela Todos vão aparecer Não sei se o aluno Mandou Do celular dele O próprio print pra mim Mas Muito difícil Deve ter 1% de senha aí Que deve ter sido isso Mas a maioria ó Pode ver Tá sempre ali ó A telinha do meu celular Com a mãozinha O bracinho da minha pequenininha Ó Tá até aqui ó Que o aluno mandou a cadeira Comprou até aqui ó Então ó Você vê a veracidade Do que eu estou falando Mas tem muita Coisa ruim por aí Eu peço desculpa Ao aluno Que eu falei com ele Se vocês gostam de Sem grana O aluno não O seguidor Eu dei essa resposta Pra ele Mas depois do que Essa pessoa me mostrou Relacionada a esse mundo De marketing digital Como que isso é nojento Ele foi me falando Tanta coisa Eu confesso pra você Que Me enojou Tá Mas ao mesmo tempo Eu sinto orgulho De mim Por ver que eu não me Corrompia isso Mas falar de mim É fácil E os outros Tem que falar Não adianta Eu falar de mim Nem Se ele tá mesmo Aprende de ver Que isso é bobeira Tá bom gente Só queria falar sobre isso Um outro avisozinho A nossa plataforma Do Trastercon E a nossa exchange Olha como é que tá Ficando linda Gente Eu só vou ter que Logar aqui Deixa eu só logar Acho que vai pedir Um código De verificação Tá errado Nem eu sei Meu e-mail Minha senha Deixa eu só logar Pra mostrar pra vocês Como é que tá Ficando linda Gente Então Estamos só aguardando Isso daí Pra poder Deixa eu ver Se eu fizer certinho Esqueci um detalhe É importante anotar Olha meu caderninho Aqui do lado Tá aqui Nossa Trastercoin Gente Nossa E-Change Tá Que vai ser Fantástica Vai ser Não Já é Fantástica Estamos só aguardando As atualizações De 13 A 17 Tá bom Ela vai estar Passando aí Por os últimos processos Pra gente começar A botar vocês aí Pra fazer os cadastros De vocês Tudo bonitinho Por que gente Esse processo aqui As contas Que são antigas Elas já vão vir Com isso aqui Tudo Já vão ter que Incorporar Tudo isso aqui Então essa incorporação Vai ser muito Trabalhosa Pro sistema 2 milhões E-mails De 2 milhões E-mails De afiliados Fazendo as suas Incorporações De conta As pessoas Novas Que vão vir Elas só vão Ter que fazer Esse processo Aqui E depois Abrir as Continhas Delas Aqui vai ter Os botões Pra você Comprar dólar Pra você Comprar euro Comprar BLR Comprar bitcoin BNB A nossa própria Moeda TSC Tá aqui Pra você Entrar no negócio Vai ser Só Através De TSC Que é a nossa Marada Trastercoin O que vai acontecer Antigamente Você tinha que Comprar bitcoin Transferir Lá pra Trustinvest Ok Comprava bitcoin Transferir pra Trustinvest Agora tem A Trastercoin Você tinha que Entrar na binance Comprar BNB O BNB Você Transferir Real Pra binance Na binance Você Comprar BNB Era mais ou menos Aqui Real Tauta o dinheirinho Aí Metia na binance Comprava BNB BNB Você tinha que Jogar pra Trastercoin Pra você Conseguir Entrar na Trust Olha o caminho Como é que era Complicado Aí Ah não Eu quero Entrar com dólar Que Tudo lá Tudo quando Chega lá Se transforma Em dólar Né Em USDT Ah Quero comprar dólar Então você tinha que Comprar Do Thiago Eu pegava aqui do Thiago Thiago te vendia os dólares Os dólares você mandava pra Trust Só que nesse caminho aqui Tinha muito problema Que era saldo interno Eu tinha vendido a dólar Da minha conta Pra sua conta E isso daí É um sistema Que poderia ser Não era criptografado Poderia ser hackeado Assim como nós passamos Nós passamos Por um hackeio Em Cuba Gigantesco Nós passamos Por um outro hackeio Agora gigantesco Estamos até passando Por auditoria Pra identificar Esse dinheiro Ainda bem que não tinha Nada de dinheiro No Brasil envolvido Mas teve alguns países Que teve mais de Não sei quantos Milhões de dólares Falso Dentro do sistema E tá sendo analisado Tá sendo auditado E isso pra Melhorar cada vez mais O nosso negócio Tá bom Então agora Como é que vai funcionar Você vai ter aqui Uma quantinha No qual você vai Transferir dinheiro Do teu banco pra cá Você vai imprimir um boleto Vai fazer acho que um Pix Vai ter os meios de pagamento Por serem atualizados Até provavelmente Dia 17 Pra tá tudo certinho Você vai comprar Trustcoin Você vai comprar BNB Você vai comprar Bitcoin Opa Dei uma passada Podadinha aqui Deixa eu voltar aqui Tava mexendo no mouse E apertei o que não era Pra apertar Tá tudo muito novo Aqui ainda pra gente Volta lá pra tela inicial Cadê minha tela inicial Pronto Aí você vai poder comprar Dólar Euro Real Bitcoin BNB Trastercoin Você vai poder comprar A parte do teu banco E a mesma coisa Na hora de tirar Ah Thiago Eu tô com mil reais Aqui na Trustinvest Eu tiro pra qualquer Eu tiro pra cá Em Trastercoin Que é a moeda da empresa Tiro pra cá Em Trastercoin Do Trastercoin Eu jogo pro banco Você entendeu como é que vai ser fácil Vai ser tudo muito simples E também hoje Eu também quero comentar Com vocês um pouquinho Sobre Binary Tá Pra quem ainda não sabe mexer Vamos fazer alguma coisinha Aqui em Binary Porcentagem tá baixinha Tô tentando conversar Com vocês Ver se a porcentagem Deu uma melhorada Deixa eu ver aqui Entrada Premium Deixa eu botar prêmio Vou botar aqui Sei lá 20 de prêmio Só pra ver se o porcentagem Melhora O porcentagem tá baixíssima Agora Pela manhã Vamos voltar lá Pra nossa Ikeopt Vocês entenderam Gente Eu tinha que falar Tudo isso Eu tinha que me expressar Um pouquinho Pedir desculpa Porque realmente Tem vagabundo Pra enganar Não é fácil Não é fácil E eu falei Pro rapaz Vocês gostam Até chegar Até brabo Aqui no No Youtube Por causa de uma coisa Que aconteceu Aí Das pessoas Estarem pegando Uma estratégia Que a gente já ensina Aqui Vendendo E isso me deixou Um pouco brabo Mas Fazer o que Por isso que Às vezes As pessoas falam Tiago Você não entrega Tanto no Youtube Você podia entregar mais Mas se a gente Entrega mais Os outros pegam e vendem O que eu dou de graça Pra vocês Os outros pegam e vendem E vocês vão lá E pagam dos outros E não pagam o meu Que é completo Pega uma megalinha Daqui Mas tá bom Vamos lá E aqui óbvio Só uma porcentagenzinha boa Aqui gente Será que ele segura aqui? Chamando minha atenção Tá querendo fazer Mais uma lateralização Nessa região Tinha que dar Mais uma Descidinha Que eu entrava E pegava ela Por aqui Dá uma Descidinha Vamos esperar O cronômetro Alinhar Pra gente saber Se ela vai ficar Ou não Retrocedeu Não tá Emparelhada Talvez a próxima Que vem agora Deu uma esticada Lá embaixo Se eu consiga pegar ela Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Que eu pego Vai 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 Chega bem Aqui né Olha Eu tenho tempo Eu tenho tempo Eu tenho tempo Pra entrar Não chegou Não deu tempo Queria pegar ela Bem por aqui Assim ó Ela chegou Vinha aqui ó Pra mim saber Que ela não vai Ter mais O que Tentar fazer Ela não deixou Entrar O tempo Para a compra Já terminou Tente novamente Bem em cima Ali Vamos ver O que que tem Ali não foi Era o QSD Vamos ver Se não era o QSD A gente já consegue Pegar ele logo De cara Aqui Voltou Desse fundinho Agora vai descer Será que segurou Segurou aqui Segurou aqui Segurou mais ou menos Por aqui Deixa eu ver Se nessa região Não Tá meio feio Vamos ver se Fecha o próximo Euro com GVP Euro com GVP Tá subindo Aloprado Subiu Subiu Olha que tendência Bonita né Subiu 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 Rompeu 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 Aqui Rompeu Aqui Rompeu Nessa região E veio aqui em cima O que que tem Aqui em cima Só pra gente ver Aqui em cima Perdão Aqui em cima Também Roco Também Não 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 Muito longe Deixa eu fechar Aprova Pontuar Euro com GVP Euro com GVP O que que tem Depois Vamos dar uma analisada Quero pegar uma coisa Certeira Pra ensinar pra vocês Por que? As vezes eu me sinto Igual a muitos De vocês Que tem que sair De casa Pra trabalhar Tem um tempo Imprensado Por que? Quando eu tô aqui Gravando um vídeo Pra vocês Tem vez que não bate Os pontos de entrada Teve um Boiolinha Que comentou E pô Falou 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 E fez 5 Operações Se eu conseguir Fazer 5 Mas é o tempo De entrada Cara Tem vez que eu vou Ficar aqui E não dá o tempo Eu não vou sair entrando Ah mas tem uma Vela por minuto Sim mas não tem Uma oportunidade Por minuto Entendeu? Nem toda vela A gente entra Se é algum idiota Que não sabe nada Ficou um ano Falando E fez 5 entradas O problema é meu Não quer ver Vai para outro canal O canal é meu O dinheiro é meu Eu tenho que administrar Da maneira que eu acho Óbvio né? Então ó Aqui ó Tem uma vela Mas não tem entrada Eu não tenho nada aqui Para segurar ela O que eu tenho para segurar ela aqui? O que eu tenho para segurar ela está aqui em cima Está bem aqui atrás O que a gente mais foca É suporte, resistência E tendência Deixa eu ver se eu estou confiante Com a tendência aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar usar Alguma estratégia Aqui para uma tendência Deixa eu ver A correção Desse movimento Mas o dinheiro está chegando Bem perto lá Ó Se eu botar aqui Uma linha Vamos botar uma linha aqui Por exemplo Será que vai? Será que vai chegar lá? Reverteu Fazer tendência Vamos aqui então Vamos Vamos agradar Será isso que querem? Vamos agradar Então ele tem um espacinho até aqui Então vamos fazer uma tendência Vamos fazer para ele chegar lá E não bater rápido Ou para ele buscar energia E ir até lá Porque eu tracei Onde ele pode reverter Então eu vou acompanhando O movimento da tendência Até lá Vamos ver Ainda falta alguns segundinhos Peguei ele bem aí Em cima né Porque ele estava bem alinhado Na abertura Não peguei a vela pelo meio Peguei o cronômetro Andando Porém a vela estava No ponto de abertura ainda Foi Chegou lá Ela rompeu Show Consegui fazer aqui Tendência Ok Querem isso? Dá para fazer Quando dá para fazer A gente faz Não tem problema Mas tem nem que sempre dá Gente Isso que vocês precisam entender Que nem que sempre dá Para a gente fazer tudo Depois de rodar 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 A gente conseguiu Pegar o O O O GBP O JPEP Sem tendência Vamos ver Se não der reversão A gente vai ter que fazer tendência Olha Aqui está chegando Aqui Aqui dá reversão Do meu ponto de vista Está lá a princípio Deixa eu ver aqui Se ele romper isso aqui Não tem nada para ele romper Então Provavelmente É um suporte Até de horas Né Então vamos ver Se a gente consegue Ele tem que descer mais Porque ele já tinha tocado Naquelas sombras Ali atrás Eita Internet Ele tem que dar uma travadinha Aqui Voltou Hoje está enjoada Queria mostrar umas coisas Para vocês Na Binary Nem vou conseguir Eu acho que hoje Nos vídeos vai ficar Muito grande Vai Internet Vou ter que fazer Meus testes Sozinho Na Binary Está dando muito bom Ó Vamos ver Vamos ver Tendência Desce aí Que eu vou de tendência Desce mais Desce mais Desce mais Vou pegar você Bem Lá embaixo Vamos pegar por aqui Estou sendo Que ela não desça mais Né gente Eu entrei Cadê minha ordem Não foi Segunda vez Segunda vez Aconteceu isso Eu acho que foi Segunda vez Aconteceu isso Comigo gravando Vamos aqui Vem bebê Vem aqui Custa nada Vamos lá embaixo É bonitinha Deixa eu ver se vem Vão ver Vão ver Vão ver Vão ver Ó Agora os que vem Só mais um pouquinho Vamos esperar o cronômetro Alinhar Alinha cronômetro Alinha cronômetro Alinha cronômetro Alinha 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 Pronto Pegamos bem aqui embaixo Ó Tentão que pegar ela Bem aqui Nesse finalzinho Ver se ela Segura aqui Você viu Às vezes Demora tempo mesmo Porque o gráfico Tem que chegar Onde a gente quer Se não A gente faz besteira Hum Vamos ver Se daqui pra frente Ela vai Ó Mas ela quer Porque quer Vem buscar aqui embaixo Isso dá o coração Bum 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 Mas ela vai subir Ela vai subir Só no regiãozinho É boa Ah a internet Me ajuda Me ajuda Fica difícil Deixa eu pegar ela Voltar Empate não Compartilha Assim Na vitória Vai Não tá andando Esse cronômetro Não gente Já passou Já passou 30 minutos Nesse negócio Não passou Uma hora Já Um minuto Não Parece que a internet Travou O clonômetro Travou também Não gente Já tem mais de um minuto Esse negócio Vai botar Vai botar o que? Dois minutos Vamos lá Foi Show É Aqui Vamos para a próxima Aqui 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 Não Foi o ST com K Cadê o ST com K EUR EUR com JPY Vamos lá EURO com JPY O que eu tenho Aqui De EURO com JPY Eu tenho Eu tenho Isso aqui Que pode vir aqui Embaixo Eu tenho Essa região Aqui Ele pode segurar Aqui Que ele já segurou E aqui Pode ter sido Falta uma pimenta Ele recuperou Né Porque aqui A região Duas vezes Tem que segurar ele Eu posso pegar ele Aqui Junto com o cronômetro Deixa só meu cronômetro Agora Alinhar bonitinho Que eu pego ele Tá bom Deixa Ela vir aqui Deixa ela vir Desce mais Filha Desce mais Esperava descer Um pouquinho mais Ó Vem 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 Não veio Tendência Deixa só ela vir Colher ali Que eu vou de tendência Então Na hora que eu entro Ela movimenta Vamos ver se vai dar Pra gente aplicar A tendência aqui Ela movimentou muito Ela tava bem aqui Cara Tava bem aqui Agora ela vai ter que fazer Um tijolão aí Pra gente poder Hoje foi mais Pra tendência Né O suporte de resistência É meio inimigo nosso Hoje Vamos ver O que que dá Pra mim fazer Aqui O que que dá Pra fazer O que que dá Pra fazer Aqui 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 Deixa eu ver Ó Foi bonito Foi bonito Foi né Foi bem Foi muito Bem Coisa linda Subiu bem Se desenvolveu Eu acho que Ele tem mais O que se fazer Não Né Gente Concordam Comigo Ele acha que Deu bom Deu pra Deu pra tirar Leite de pedra Né Eu costumo dizer Dependendo Da 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 situação Você acaba Tirando Leite de pedra Porque Tem alguns pontos Que são bem Bem difíceis Né Também são pontos Bem difíceis Mas você tenta fazer Tenta Explorar Alguma coisa A gente vai Nessa Nessa briga Vendo o que Que dá pra ser Feito Então vamos lá Aqui Agora Depois 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 disso Daqui Eu acho que Não dá pra fazer Mais não Não dá pra fazer Mais um Não vou não Porque minha filha Já se acordou Daqui a pouco Ela já quer Andar pela casa Mas vamos lá Acho que tá bom Vamos finalizar Aqui Amanhã a gente volta Amanhã a gente mostra Mais algumas coisas Pra vocês Estou aí No desenvolvimento De Algumas atualizações Pelo nosso ano que vem Os nossos alunos Que já estão Dentro do curso Pra você que vai entrar Coisas muito boas Estão indo aí Pra janeiro Tá bom Finalizamos por aqui O meu whatsapp Vocês já sabem Eu nem sei Se eu botei aqui No whatsapp Aqui hoje Mas Todo mundo já sabe De qual é solteado Nosso telefone Não é só você Que vem em contato Fala com a gente E a gente vai Esclarecendo E ajudando Qualquer dúvida Que venha surgir Tá bom gente Tá aqui o whatsapp Um abraço Fique com Deus A gente se vê No nosso próximo vídeo Tchau Tchau